Ô, que aí, Wilson? É a turma do cangaceiro, moço Alô, dona Tereza Mais um, suciente, hein? Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero encachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erraias Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero encachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erraias Eita! 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 Eita!